Oi gente a xrp segue desenhando topos descendentes e fundos ascendentes o topo do dia 13 de julho onde ela bateu 0.9380 em decorrência da vitória judicial contra a SEC a CVM norte-americana bateu 0.9380 o topo subsequente no dia 14 de julho 0.82 depois o topo do dia 15 de julho 0.73 e o topo de hoje 0.727 então topos descendentes fundos ascendentes aqui tá virando uma grande cunha que fatalmente vai explodir numa onda três então isso aqui foi uma onda um essa essa cunha tá se transformando numa onda dois isso aqui vai acabar uma onda três que vai levar a xrp para algo acima de um dólar muito provavelmente nesses cumes na projeção agora que a nebulosidade tá ensaiando de um lado criar uma espessura esverdeada o que lá na frente vai significar um belíssimo suporte daqui a pouco eu volto com Atom Baira se com em XTC algo grande e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco